O romantismo que Bruno aprendeu nos filmes não deu certo na vida real. Eu fui muito de namorar, então eu pensava assim, quando eu tiver uma namorada, eu vou encher ela de presente, dar atenção, não vou desgrudar. Até que isso começou a acontecer e eu não percebi o quanto isso era ruim para um relacionamento. Então ela flores toda semana, eram lugares caros que eu levava elas para jantar quase toda semana. Isso foi me acarretando muitos problemas financeiros, principalmente, e problemas com elas também, porque não existia um pequeno espaço que o casal precisa ter, principalmente durante o namoro, para poder se entender. Então elas reclamavam, eu não aceitava aquela reclamação porque eu pensava, poxa, eu estou dando atenção, eu estou fazendo tudo que tem que ser feito num relacionamento, tudo que eu aprendi nos filmes. Isso me irritava muito, gerava brigas, até que eu entrei numa paranoia um pouco de esquecer elas, e mesmo gostando, e começava a trair. Mas o romântico Bruno, no fundo, ainda sonhava com um grande amor. Eu tive um relacionamento longo de dois anos, que acabou terminando, e foi onde eu cheguei aqui, muito frustrado, muito triste, um pouco desacreditado, porque depois que você passa tanto tempo tendo relacionamentos que vão e vêm, acabam, começa tudo de novo, conhece a pessoa agora, conhece a família, passa um ano, acabou. Isso foi me deixando meio frustrado, até que eu cheguei no ponto e falei, ah, quer saber? Não tem mais para onde ir. Eu ouvi falar da terapia e falei, pode ser uma chance, mas eu já estava um pouco desacreditado. Eu comecei a ouvir coisas que eu não ouvia em filmes, não ouvia em nenhum lugar na TV, nem mesmo dos meus pais. Eu saía da palestra e já checava o blog, e praticando aquilo, começava a anotar, me perguntava como eu ia praticar aquilo, mesmo solteiro, e vinha aqui na palestra já meio que com a aula preparada. Eu ouvia novas coisas e saía daqui perguntando como eu faria para implantar aquilo. Eu não queria fazer alguma coisa, mas eu parava e pensava, isso não é inteligente, eu preciso usar mais a cabeça. Não foi fácil no começo, eu errei bem nos primeiros meses, mas na sequência tudo começou a fluir naturalmente, começou a virar um hábito. acertar e a pensar com inteligência. Mal sabia Bruno que sua vida amorosa estava prestes a mudar muito mais. Apesar de estar praticando tudo, eu comecei a ir para um lado do extremo, que era ficar um pouquinho sozinho. E aí o Renato comentou uma vez na palestra, você precisa ampliar seu leque de amizades. E aí eu decidi participar de umas aulas de dança, que eu vi que tinha perto de casa, foi lá que eu acabei conhecendo a minha noiva. Ela também fazia aula já há muito tempo lá. E passaram mais ou menos um mês, um mês e meio, um amigo em comum nos apresentou, a gente começou a conversar, se conhecendo, e acabou que a gente está no eu. Primeiro ele conversou comigo, aí ele falou com um amigo, me colocou no grupo, depois ele mandou um oi e foi conversando. Umas duas semanas, eu pensei até que não, ele só quer amizade mesmo. Ele não falava nada, não me chamava para sair, e eu não estava acostumada com isso. Eu estava acostumada a conhecer o cara, o cara, beleza, pegou o telefone, já saiu, pronto. Era coisa, já começava rápido e terminava rápido. E com ele foi super natural. A interiorana Thaís também sonhava com um grande amor. Ele não saía, então eu não conhecia pessoas, eu não tinha uma vida social ativa, eu ficava só em casa. E assim foi por vários anos. Eu tinha um objetivo, que era encontrar uma pessoa para um relacionamento sério, só que eu não agia assim. Eu não dava essa oportunidade, então era praticamente impossível eu conseguir. Mas seria necessário sabedoria para prosseguir. Aquele dia, então, chegava a noite da quinta-feira em casa, eu já ligava para ela, olha, hoje foi isso, isso e isso que eu aprendi. E a gente conversava bastante, e passava uma, uma hora e meia no telefone, conversando sobre a palestra, sobre os assuntos do dia, mas principalmente sobre a palestra. Foi onde eu fisguei ela, ela começou a se interessar pela palestra, e eu fiz um convite, por que você não vem comigo? Quando ele me convidou, eu vim, eu achei muito diferente, achei muito bom. E a gente começou a vir frequentemente, e a gente foi aprendendo várias coisas. Quando eu via que eu estava pensando no que ele fazia de errado, eu, opa, não, o que eu faço de errado? Então foi preciso várias palestras, para que eu chegasse nesse nível evoluído, de olhar o que eu estava fazendo de errado. Valeu a pena, sim, ter esperado para ter esse relacionamento hoje, que está dando super certo, então foi, a gente foi guardado um para o outro. Eu agradeço muito, principalmente ao Renato e à Cristiane, porque a terapia mudou a minha vida. Mudou porque eu não imaginava estar aqui hoje, eu não imaginava casar, quando eu cheguei aqui, eu nem sequer imaginava a Thaís. Eu posso dizer que foi o melhor ano, quando eu vim aqui solteiro, que eu passei me preparando, porque quando chegou o momento, quando chegou para conhecer a Thaís, deu tudo muito certo, parece que se eu tivesse sonhado, não teria sido tão perfeito. For the words you stood next to me Always found a way not to give up on me Remember when you used to say